Filmes catástrofe quase sempre fazem sucesso, mas o mais recente e comentado deles quebrou todos os recordes. O recém-lançado Não Olhe Para Cima foi visto por mais de 150 milhões de horas em uma única semana pelos assinantes da Netflix. Não Olhe Para Cima, um filme catástrofe com tom de sátira de Adam McKay já quebrou o recorde de visualizações em uma única semana na Netflix. Segundo informações do Deadline, entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, o longa foi visto por 152,29 milhões de horas pelos assinantes em todo o mundo. Na categoria dos filmes mais assistidos em 28 dias, a obra estrelada por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence já está no terceiro lugar, ficando atrás apenas de Bird Box e Alerta Vermelho. A produção estreou na plataforma no dia 9 de dezembro e, se manter o ritmo, provavelmente vai assumir também a liderança desta categoria. Não Olhe Para Cima virou assunto porque aborda pautas da atualidade em tom de ironia, fazendo uma crítica social ao descaso com as mudanças climáticas, por exemplo. O sucesso fez com que o filme entrasse nos indicados de melhor filme de comédia do Globo de Ouro de 2022. Além disso, o ator Leonardo DiCaprio também está sendo indicado na categoria Melhor Ator em Filme de Comédia. O Uber Eats vai deixar de oferecer o serviço de delivery de comida no Brasil. A partir de agora, o aplicativo vai funcionar somente com pedidos em supermercados. Veja os detalhes. A Uber anunciou que o serviço de entrega de comida Uber Eats vai deixar de operar no Brasil a partir do dia 8 de março. Segundo o anúncio, o aplicativo vai focar nas entregas via Corner Shop, serviço para supermercados e lojas especializadas. A empresa disse que os usuários vão poder usar o app para aproveitar a uma seleção de atacadistas do Brasil, assim como itens de decoração, papelaria, bebidas e produtos para pets. A Corner Shop by Uber está disponível em mais de 100 cidades em todo o Brasil e, em 2021, quase triplicou o número de pedidos. O Uber Eats começou a atuar no Brasil há cerca de 5 anos e tinha como principal concorrente o iFood. No entanto, nos últimos anos, outras plataformas como o Zé Deliver e a Rappi ganharam força e aumentaram a competitividade no setor. Apesar do fim do Uber Eats, o serviço de transporte de passageiros tradicional da empresa continua operando normalmente no Brasil.